Olá, voltamos com a Flávia Alencar, nossa musicoterapeuta, que foi uma ótima gravação que nós fizemos, muita gente interagindo, e hoje, eu como deficiente visual, e outras pessoas que eu conheço com outras deficiências, nós ficamos pensando, será que a musicoterapia ajuda muito o deficiente geral? Com certeza, sou suspeita, sombra de dúvidas, né? Quando a gente tem alguém com uma deficiência, no seu caso, visual, os outros sentidos ficam mais abusivos, então a gente aproveita, em cima disso, a gente vai trabalhar com toro, porque a musicoterapia não é só, vamos supor, no meu caso, eu levo violão pra atender o paciente, pra atender o grupo, né? Mas eu tenho pacientes que tocam, que cantam profissionalmente, né? É afinado, tocam o violão, tocam o teclado, então, muitas vezes, não é ré, eu levo algo no violão, eu posso levar no teclado, eu posso ir na casa do paciente, entendeu? O paciente, ele é deficiente visual? Vamos trabalhar o tato? É pegar no violão, é sentir a textura, é através ali a gente fazer um som, sair um som, aquele som, de uma certa forma, vai desencadear um sentimento, porque é som, porque é som, um ruído, vai desencadear algum sentimento, alguma coisa, então a gente vai trabalhar com esses sentidos, é o tato, é o ouvido, né? É encostar o violão, é encostar um pandeiro, e eu tocar pra você sentir, o que você tá sentindo, qual a textura que você tá sentindo, entendeu? O que que faz te lembrar essa textura desse instrumento? Agora eu vou te falar, isso daí me deu uma vontade de fazer umas perguntas para você diretamente, é o seguinte, então a musicoterapia, quando você tá fazendo a faculdade, estudando, você acaba tocando vários instrumentos? A gente tem, a gente fala que na faculdade a gente tem vários setores, então você pode falar assim, a gente tem a área musical, que você tem que entrar dominando o instrumento, você faz uma forma prática, no meu caso era piano. Então tem essa forma prática, aí entrei na faculdade, lá a gente tem aula de flauta, aula de percussão, canto coral, violão, tem a área médica, que a gente estuda a música no cérebro, a gente sabe que o mesmo lugar no cérebro, onde a área da música era da dor, então você não tem como se aproveitar uma música e sentir dor, ou você tá, se você tá com dor, como é uma música que você gosta? Tem chances da dor ir embora, entendeu? E tem a área da psicologia, porque é musicoterapia, a gente abrange mais essa área de psicologia, como você pode trabalhar, a sinal de contas é musicoterapia, né? Então tem a terapia alinhada à música, então é mais ou menos assim. Olha, é uma faculdade bem interessante, viu? E você fez um pouco grande, mesmo? Eu fiz, não, fiz no Rio de Janeiro, Conservatório Brasileiro de Música. Aqui eu não sei esse tempo. Aqui a gente tá tendo pós-graduação em musicoterapia, então não tem, parou um pouco os statuses, coisas por conta da pandemia, né? Mas os alunos estão retornando pra conseguir terminar essa graduação. Eu acho que tem muita gente assistindo e pensando, como que a Flávia descobriu que ela queria fazer essa faculdade? Qual foi o sentimento que você teve? Exatamente. Eu tocava piano, toda vida eu toquei piano, e eu queria me ver pra música. Eu queria fazer alguma coisa, queria que a música fosse de uma certa forma e ganha pão. Mas eu não conseguia me ver tocando na noite, eu não tinha esse perfil. E eu fui pro Rio de Janeiro fazer a faculdade de música, porque na época aqui em Campo Grande não tinha faculdade de música. E lá eu descobri, entrando na internet, vendo algumas faculdades, eu descobri a musicoterapia. E eu costumo dizer que eu estou vendo até hoje, porque qual é essa tal de ser musicoterapia? Eu achei interessante a faculdade, fiz a inscrição, fiz a faculdade, trabalhei um bom período lá. Mas eu tinha vontade de voltar pra universidade natal, que é tanto grande, trazendo a musicoterapia de uma certa forma pra cá. Mostrando que a musicoterapia funciona, mostrando que é uma terapia do futuro, digamos assim. É verdade. Bom, você já respondeu o que eu queria. Agora, voltando, né? A conagulação para os deficientes. Você já teve algum paciente cego? Cego, não. Eu já tive pacientes, eu já tive pacientes surdos. Mas, assim, o que eu posso dizer, em geral, é que a gente trabalha adoçando os outros sentidos. Vamos supor, quando eu tive um paciente que ele era surdo, eu encostava o instrumento nele e ele vibrava. Era questão de vibração. Eu não tinha como eu sentar e cantar uma música pra ele, né? Porque ele não ia me ouvir. Com o paciente certo, é mais ou menos por esse caminho. Porque eu vou, eu posso pegar, eu posso encostar em você, eu posso pegar o instrumento e botar na sua mão. Eu posso perguntar pra você, Sônia, qual instrumento que você se identifica mais? Entendeu? Eu posso colocar, ah, eu viando. Como você tá não viando? Isso já é uma sinal de musicoterapia. Entendeu? A gente vai trabalhar o seu tato, a gente vai trabalhar o seu ouvido. Bom, eu sou a sua futura paciente. Então, gente, acho que vai dar certo. Vai. Me animou. Porque nós precisamos ter uma alegria interna, né? Então, eu procuro, com a minha deficiência visual total, né? Não jogar isso em cima da minha família. Porque eles iam sofrer muito. Então, eu procuro ter uma vida mais alegre. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de gravar. Quais essas coisas, né? Então, eu acho que isso, eu imagino, né? Que isso daí traz uma alegria interna pra nós. Pra qualquer pessoa, né? Porque uma música sempre faz você querer dar uma dançadinha. Uma chapada também. Exatamente. Exatamente. Ah, que bacana, Flávio. Flávio, fala o seu telefone. Se alguém tiver a vontade de te ligar, pode? Pode, claro. Né? Tinha alguma dúvida? Qual que é? Meu telefone é 679-8141-357. WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp. Pode ir. Pode mandar. Isso. E a gente vai querer saber de você também. se tem alguma pergunta pra nós fazermos pra próxima entrevista. Mande nesse endereço que tá aqui, tá? Obrigada por estar assistindo. E um beijo grande. Obrigada. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E aí